Olá, bom dia. Mais de 7 milhões de trabalhadores recebem hoje o auxílio emergencial de 600 reais. São beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cade Único e quem se cadastrou no aplicativo da Caixa. Governo dobra o número de testes para o diagnóstico do novo coronavírus. E veja também, dos 3.300 novos respiradores comprados de fabricantes nacionais, 1.150 vão ser entregues em maio. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 7 milhões de trabalhadores recebem hoje o auxílio emergencial de 600 reais. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Bom dia, Luciana. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. A Caixa Econômica segue com o cronograma de pagamento do auxílio emergencial. E quem recebe hoje? Os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família, quem se cadastrou no aplicativo ou no site e quem já recebe o Bolsa Família e tem o último dígito do NIS, o número de inscrição social, igual a 4. Até ontem, terça-feira, o governo federal já havia pagado a mais de 24 milhões de brasileiros, somando mais de 16 bilhões de reais. Lembrando que quem teve o pedido negado ou reprovado pode solicitar novamente o benefício pelo aplicativo ou pelo site auxílio.caixa.gov.br. O auxílio emergencial é para informais e desempregados. Renata. Lu, tem uma outra medida aí também do governo federal que vai ajudar bastante o trabalhador, né? É a isenção aí da conta de energia. Conta pra gente. É verdade, Renata. É isso mesmo. As pessoas de baixa renda que já são inscritas na tarifa social, que é um outro programa do governo federal que concede benefícios para essas famílias, vão ficar isentas da conta de luz por três meses, ou seja, de abril a junho. Eu fiz uma reportagem sobre isso. Vamos ver. A diarista Maria Conceição de Sobral, no Ceará, ficou sem trabalho após as medidas de distanciamento social do estado por causa do coronavírus. Mãe de quatro filhos, ela viu a renda diminuir e as contas aumentarem. Para ajudar famílias como a dela, o governo federal isentou o pagamento de energia elétrica de abril a junho. Vai me ajudar muito. Eu como mãe, né? Tenho quatro filhos para criar e desempregada também, né? Vai ajudar e vai aliviar muito. A isenção vai beneficiar nove milhões de brasileiros. São as famílias de baixa renda já inscritas na tarifa social, programa que garante desconto de até 65% nas contas de energia elétrica. E o governo federal vai bancar essa conta. Serão destinados 900 milhões de reais para a conta de desenvolvimento energético, um fundo que financia diversos programas do setor elétrico no país. Fique atento aos seus direitos. O desconto vale para abril, maio e junho. A medida é para o consumo de até 220 kWh por mês. Todas as faturas emitidas de 1 do 4 a 30 do 6 já devem ser enviadas com desconto. Para faturas emitidas e já pagas, o acerto deverá ser realizado na próxima conta. As informações deverão ser colocadas em destaque pela distribuidora de energia na internet e demais canais de comunicação. Para garantir o atendimento dos segurados do INSS nessa crise do coronavírus, foi criado um serviço para realizar acertos na marcação de perícias. Os atendimentos serão feitos exclusivamente pela Central 135. Vai ser feita uma avaliação prévia antes da criação da demanda. O Ministério da Saúde aumentou a previsão de compra de testes para o diagnóstico da Covid-19. Vai passar de 23 milhões para mais de 46 milhões. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes então com Cláudia Boiunga. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. O objetivo do governo é ampliar a testagem por todo o território nacional. Assim, a previsão do número total de testes quase dobrou. 24 milhões são testes RT-PCR, feitos com amostras de sangue. E 22 milhões são testes rápidos. A aquisição está sendo feita por meio de compra direta, mas o governo também está recebendo doações de empresas como a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Essa semana, o Ministério da Saúde abriu um edital com uma chamada pública para a aquisição de mais de 12 milhões de testes rápidos. As propostas devem ser enviadas ao Ministério até hoje. Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que os militares estão produzindo máscaras de tecido em uma linha de produção acelerada. A ajuda vem também do Senai e de presídios. Agora vamos à última atualização dos números de Covid-19. O Brasil tem mais de 43 mil casos confirmados e 2.741 mortes. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia. E dos 3.300 respiradores comprados pelo Ministério da Saúde de fabricantes nacionais, 1.150 vão ser entregues agora em maio. Com esta última compra, são mais de 14 mil respiradores adquiridos pelo governo federal ao custo de 78 milhões de reais. Os aparelhos são utilizados para ajudar pacientes graves da Covid-19. E pacientes de hemodiálise com suspeita ou confirmação de coronavírus terão tratamento garantido durante a emergência da Covid. O Ministério da Saúde destinou 37 milhões de reais a mais que serão pagos em parcela única aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Para efeito de registro do procedimento, a complementação poderá ser paga em até quatro sessões de hemodiálise por semana. E nessa época de pandemia, voluntários de Brasília se organizaram para fabricar máscaras para os profissionais de saúde. A reportagem é de Glauco de Queiroz. Três impressoras 3D do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal funcionam sem parar. Em 40 minutos, cada uma imprime uma máscara feita de material biodegradável. Elas serão utilizadas pelas equipes de saúde do SESC e também doadas para hospitais da rede pública. A haste dela é feita de PLA, um material biodegradável, uma folha de acetato para a proteção do rosto, que vai até abaixo do queixo, e uma liga plástica. A nossa principal ação na produção dessas máscaras é minimizar os casos do Covid-19 em Brasília, nessa ajuda aos profissionais de saúde. A Associação dos Servidores do Hospital Universitário de Brasília recorreu a 15 costureiras para fazer máscaras cirúrgicas. Todas são voluntárias. Com uma produção semanal de 1.500 itens, 3.000 já foram entregues ao hospital. A população, ou empresários, associações que quiserem contribuir, no site da UNB tem um material especificado, ou também ajudando como voluntário para a confecção das máscaras. Presidiários de várias cidades do país também estão ajudando. Na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a fabricação de uniformes deu lugar às máscaras. Atualmente nós fabricamos 300 máscaras diariamente. Parte do que é produzido é utilizado nas unidades prisionais por servidores de segurança e outra parte é devolvido para a Secretaria de Saúde. Em 14 dias, o grupo de voluntários Brasília Maior que o Covid produziu mais de 5 mil máscaras de proteção facial. Ela é para o uso de profissionais de saúde que estão mais em contato, fazendo procedimentos invasivos, coisas mais complicadas. A gente entrega as máscaras totalmente grátis, preferencialmente em hospitais públicos, principalmente na própria rede de saúde. Um método de gestão para tornar mais eficiente o atendimento nas emergências já foi implementado em alguns hospitais públicos e agora chega às UPAs de quatro estados e do Distrito Federal. O projeto começou no final de março. Agilidade no atendimento dos pacientes, nos serviços de emergência, maior segurança nos procedimentos e gestão humanizada. É o que propõe o método LIAN, um processo de gestão que o Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, começou a implantar em 50 unidades de pronto atendimento do país. A gente vai ter como foco reduzir os desperdícios, avaliar melhoria de processos, no qual o tripé é trazer agilidade no atendimento, segurança nos processos de atendimento e uma maior resolutividade. As pessoas têm que ser bem acolhidas. É uma das questões que a gente conversa muito com os profissionais, acolher esse paciente, que muitos pacientes vêm na unidade, até para buscar informações acerca desse novo coronavírus. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as 50 primeiras UPAs foram escolhidas, levando em conta os estados onde há mais casos da doença. Mas o Ministério da Saúde pretende expandir essa metodologia de gestão para todo o país. O período de implantação do projeto será de seis meses, com visitas técnicas em cada uma das UPAs selecionadas e mais seis meses de monitoramento dos resultados alcançados. A gente vai passar um tempo assessorando, apoiando os servidores das UPAs na implementação de boas práticas e atendimento humanizado. De acordo com o Ministério da Saúde, a metodologia LIAN traz resultados positivos, tanto para os pacientes que procuram as emergências, quanto para os profissionais de saúde. A gente vai ter um atendimento mais rápido, um atendimento mais qualificado, uma redução de custo e uma qualidade no atendimento. E em tempos de isolamento social, o governo está de olho nos casos de violência contra mulheres, idosos e pessoas vulneráveis. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, já foram registrados mais de 40 mil casos de violência apenas no período da pandemia, entre março e abril. Por isso, o governo decidiu endurecer a Lei Maria da Penha e criou um aplicativo que amplia a proteção da mulher. De acordo com a pesquisa, 536 mulheres são agredidas por hora no país. Esta mulher, que não será identificada por motivo de segurança, conta que já sofreu várias ameaças de morte e agressões do ex-namorado que não aceita o fim do relacionamento. Na tentativa de reverter essa realidade, o governo federal alterou a Lei Maria da Penha. Agora, como medida protetiva de urgência, juízes podem obrigar o agressor a frequentar um centro de educação e de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial. Experiências demonstram que agressores que submeteram a esse tipo de programa de recuperação dificilmente voltam a praticar qualquer ato de violência contra a mulher. Essa lei, além de ser mais uma medida protetiva à mulher, vai beneficiar ao agressor que vai ter oportunidade de ter uma conscientização maior dos seus atos, das suas atitudes. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam ainda que 42% das agressões ocorrem dentro de casa. E mesmo depois de sofrer a agressão, 52% das vítimas decidem se calar, com medo de novas agressões. Mas as autoridades alertam que a denúncia é uma atitude de autoproteção. E por isso, para facilitar essa denúncia, a Secretaria dos Direitos Humanos criou um novo aplicativo. O aplicativo é simples e qualquer pessoa pode utilizar e fazer sua denúncia ou obter informações sobre direitos humanos. É só ler a loja de aplicativos e baixar gratuitamente. A denúncia pode ser feita de forma anônima e é bem rápido. É possível até incluir vídeos e fotos para ajudar a atuação das autoridades. E para ter acesso aos dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, basta acessar o site ouvidoria.mdh.gov.br. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E a ótima quarta-feira. Nos vemos amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto